Vamos lá, meu irmão! Steam Loud vs Steam Brave dois jogadores muito fortes aqui no Brasil. A Wave já tá marcando, né? Na região do Pátio, a Loud já optou por fazer um domínio. É, o problema é que o Mande não tem TP pra sair, né? Ele vai ter que gastar essa paranoia e correr com as perninhas mesmo, não dá pra sair com um TP. Diferente dos rounds armados em que o Mande domina a região e depois dá o TP pra sair ou pro Secret ou pra dentro do Spikesite. E ainda vem o domínio, hein? Olha o domínio, perigoso, hein? Fica stunada, e aí? A Wave de leva a V aqui nesse primeiro tempo, vamos ver porque Alice atrás de volta. Mande acabou caindo, e aí agora Wave de de novo, que é isso? Wave de encaixando o Pátio atrás de volta! Look at her, man! Insane player, I told you! É, tava longe demais. Okay, spike being planted, sorry I missed the beginning of this round. Solving some spike issues here. E estão com HP maior que a equipe da TBS. Mas aí o avanço da V pode ser bom, o que é isso? Oh my god! Isso não é o que vai começar para a TBS. Só sobrou um end. Later today, we got a big game as well, bro. Oh my god! Olha a sua jogadora! Nossa senhora por muito pouco! Não encaixa o Clutch! 3x0 loud, num ponto que ficou no detalhe. E a TBS vai se direcionando para o bomb site da A. Já tem informação ali a Natasha. Marquei! Agora se empingou ali a Lissa. Só viu uma, né, também. Só viu a Lissa por ali. E agora vão abrir na mira dela. A Natasha já entendeu. Vem um stun que é bom demais. Lissa vai tentar ir por cima. Consegue o primeiro abate e já usa o seu chapéu para saber onde está todo mundo. A troca vem imediatamente. Tem um ultimate de um lado, Lissa, V. Vão fazendo os abates e aí sobram só duas jogadoras. Mandi traz de volta, olha o perigo. Anti-G. Também traz o HS ali para cima. 5x3, mano. Tem que ir para o round aqui, né? Tem uma economia boa. Só o Mandi não tem. A mesma. Anti-2x3. Para nós trocadas, hein? Para nós trocadas, hein? Para nós trocadas, hein? Anti-G. Um dos melhores jogadores no Brasil. Provavelmente no mundo. Primeiro jogador. Não pode entregar. Não pode entregar para Anti-G que ela gosta. Primeiro jogador. é o que precisa pescarem no mundo. Isso é com certeza. Mais uma velocidade, mano. Mais uma velocidade, mas uma velocidade. Mas uma velocidade mais duradinha. Vamos ver a TBS. Agora a Natasha, inclusive, não tá mais jogando. Ela girou. E a Alyssa conseguiu a guerra. Anti-G, também. 4x3, a vantagem numérica é do time da TBS. Vão fazendo execução em direção ao ponto da C e vem a sobrecarga da Vi. Não sei se ela vai conseguir utilizar, né? As jogadoras estão esperando para jogar. E talvez essa ultimate tenha sido um pouco cedo demais É, na verdade a Shaiz tinha colocado A Spike no chão, né? Porque ela ia ter esse ult pra não deixar o retake acontecer Então vamos ver Quero ver como é que vai ser esse retake, Natasha Pega ali a primeira Mas aí, Speed traz de volta, olha a mira Antigê também faz o abate duas contra duas Olha o perigo As jogadoras estão muito miradas da Laude Natasha, de novo, só sobra uma, só sobra a Shaiz Tem parede, tem parede Meu Deus do céu, vem pra cima, e aí? O que que tá acontecendo? Que isso? Meu amigo Ah não Meu Deus do céu, Spaka, eu não sei nem o que te dizer Spakão, eu quero saber, agora a Vi pegou o primeiro abate Você acha que a comp da Laude tá mais pra defesa? Sim, né? Sim, é She's asking to Spaka if she thinks The Laude composition is better than the Thunder São dois agentes que travam bastante Talvez os dois principais sentinelas hoje que travam a Neon São a Deadlock e o Cypher Você acha que os dois bastantes blocos de top nil são provavelmente o Cypher e a LeBlock É isso que eu ia perguntar, porque a Laude tem que fazer bastante com a defesa aí, né? Pela comp, vamos ver porque a Alicia tá tentando fazer ali o domínio da região do Pátio Consegue até uma câmera avançada, né? Mas é interessante, porque quando a Maidy ranca essa composição É a execução de novo, vem pro Spike Site da C, a Vi que tá com 11 de vida Ele tá muito bem no ataque do Pátio, por causa da Post-Pátio, sabe? O Bloco é tão incrível É isso que eu acho que a Maidy vai colocar o Spike no chão É, porque se o Tá complica, vamos ver a Paranoia ali, é boa e vem de novo então... Não deixa o tempo Feio Para ser honesto, eu dormi por uma hora e meia e meia hoje. Ontem não foi bom também. Mas às vezes, mano. Não tem tempo para piscar. Não funciona, tem que piscar. 3 contra 3 agora. As três vindo por ali e agora tenta pescar. Não pesca ninguém. Mendy, está num pixel muito bom de novo. Vai abrir na primeira. Mande agora. Traz o abate para cima da Speed e só sobra a Lissa. Só sobra a Lissa. Será? Cadê? Tem que ter a troca! Tem que ter a troca! Quase! Porra! Eu estava so close, eu não tenho isso. Ponto da Laude, 6 a 3. I'm out. Vem infiltrando, só que a Natasha tem uma câmera que já tinha tagado a Lissa um round, né? Então a Lissa já estava atenta com isso. E agora vai para o x1, a Lissa. Cypher contra Cypher? Olha só, hein? Vai abrir! Na mira da Natasha, a Lissa acabou passando. E aí? Pinou Natasha! E a Lissa acabou aproveitando? Hum, a Waved vai... Nossa, viu? Foi vista, foi vista, foi vista. É, a Waved foi vista por ali, já sabe. Vai tomar recurso. Olha só, a paranoia é boa demais! Já sabe, Lissa! Caramba, conseguiu ainda esse abate para cima da Waved. Foi um flick insano ali da Lissa, né? Conseguiu rapidamente esse abate. É save aqui da Laude. Não, aqui é save da Laude. Assim... O que eu ia dizer... Calma que... Não, é save total. É save, tem que ser save. É save, tem que ser save. Foi um round decidido basicamente na vantagem inicial. Tipo assim, a Laude perdeu uma jogadora na quebra B. Então, tipo assim, a Laude perdeu uma jogadora na quebra B. Cacos. Cacos. Olha ela. Então, a Natasha estava jogando para trás. Então, a Natasha estava jogando para trás. Então, a Natasha estava jogando para trás. Ela não está jogando bem, mano. Ela trabalha com mim, mano. Ela trabalha com mim, mano. Tavam cantando as jogadoras da TBS. A TBS está feliz, gente. Estão felizes. Um time feliz. Lá vem o ult da Mandy, hein? Vem o ult agora. Então, onda trovejante para limpar esse bomb site. Já sabem que não tem ninguém por ali. O plant vai acontecer a qualquer momento. E agora a Blue, que tem um de vida. Ali a jogadora, a IGL da Laude. Vamos ver se ela vai conseguir jogar, se ela vai ter impacto aí. Mesmo com esse pouquinho de vida. Nesse momento, Pacão. É aquele assim, faz número. É só ficar escondido, ficar vivo. Pra dizer que tem três vivos, né? Faz número aí. Fica de boa. É isso. A economia não tá bom, mas também é o último round, né? Tem que ir, não tem que fazer. Vão ter que contar aí com um destaque individual muito grande. Mas aí, Lisa e Mandy não querem deixar. Sobra só um. Era o Mandy. 6x6. Querem muito jogar, querem muito ganhar. Aqui dessa Laude, até por uma questão de vingança. Como disse a Chaz. Lembre-se? A única coisa que eu apresento no Brasil em Champions em Berlim, meu amigo. Waved. Cara, consegue levar a Alissa. V, ainda tá por ali, mas tá sozinha. NÃO E. Vem pela paranoia e pode fazer estrago... V, leva a primeira e aí, já escapa. Na tentativa, Waved, traz de volta. Waved, traz de volta. 4x3 4x3 Oh! Uma sensação legal. Nas ruas leftas, estão muito meadas. Eu posso dar anotação aqui. Gente, tem quatro jogadoras vivas, mas estão muito meadas. Gente, tem dois ata. Mas estão muito meadas, ao tapa que a Waved deu agora. Uma brincadeira... Ace! 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 Olha o desenho, cara! Caralho! Apenas o round está terminado. 5x3. Nossa, o Andy vai acreditar no round? O que é isso? O que eles estão fazendo, cara? Isso é uma troca. Isso é uma troca. Eles querem ir para casa primeiro. O que está acontecendo? Antige com o ult. Calorrent é um jogo louco, cara. E aí, um round que estava horrível aqui para a TBS, em termos de armamento, já vai ficar melhor. É, mas assim, a TBS vai recuperar essas armas, então a ideia é pegar essas armas e jogar o Clutch. O Mandy tem Smoke. Nossa Senhora Speed! Não faz nenhum sentido, mano. Não faz nenhum sentido, mano. Ali, a primeira, que releva mais a Vi. E... Traz duas jogadoras ali. Para cima do bomb site da C, tem stun. E agora vai ficar numa situação complicada a Vi. Natasha está fazendo um monlurker. É, aqui já tem que suspeitar. Nossa! Tem que suspeitar e já tomou. Suspeitou bem, Mandy, que é isso? Já tomou a bala na cara. Agora são duas, hein? Agora são duas e o avanço pode vir. Duas jogadoras. Olha a Antônia! Ela quer, hein? Ela quer demais. Levou a Speed. Não, mas aqui não tem... Não, mas aqui não tem... Não tem que ser um relógio, mano. Não tem que ser um relógio, mano. Não tem que ser um relógio, mano. V com 3. A Vi aproveita a Vi. E fez ali 3 abates no round. E olha o que vai conquistar. Quem conquistará? Tem um nível de 3 de jogo de VCT. E 4 de 5. 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 O jogo começou com o Cloud. Mas eu não acho que o Cloud vai ganhar. Não vou mentir. Eu acho que é entre o Liquid e o A4. A Vi agora domina o Morrinho da C. Enquanto a leitura está perfeita da TBS, hein? Mais uma vez, uma ótima leitura. E a Mandy traz o primeiro abate e é trocado imediatamente ali pela Wavit. 4 contra 4. A vantagem, geralmente, é aqui do time da TBS. Mesmo assim, olha onde está ali. Fica numa posição ali. Tentativa de marote. E agora vão abrir na mira dela. Mas aí não precisava... Oh, that's a big throw again! Man! O que o TBS está fazendo, mano? For real? Do you need to maximize your chances of winning? No... E pode ficar perigoso! Pode ficar perigoso e fica mesmo! É ela, Wavit! O que o Wavit está ali, dude? Oh, my God. Olha o perigo! Another money from TBS. Não é bom! Vai deixando o round escapar por aqui. As jogadoras ficam miadas, mas aí eu não entendi nada. Teve uma ultimate da Chais, pista, traz ali... Yo, TBS throw this game, friends. They throw this game. É, aqui acho que a pausa tática da TBS é urgente, né? Porque dá pra ver... Damn! Isso é louco, mano. É o seu time de jogador, eu respeito isso. Você trouxe alguns rounds e você ganha rounds que você não deveria ganhar. Você sabe? Isso é bom. Puxa, Odin, Speed. Nossa senhora. É agora. Será que vem um Ebed? Traz ali a lista. Vem de por ali. Atira essa sordinha, pelo amor de Deus, Speed. Atira logo. Agora sim, hein. Agora pode vir. Será? Acabaram conseguindo conectar. E aí? Me playing with Odin. Me adora as muito miadas. 10 de vida pra Natasha e pra Ebed. Já está por ali. Pode fazer estrago. Blue. Agora traz o bate pra cima. Oh my God, dude. Yo, this thing I cannot understand, bro. It was in their hands, my friend. It was in their hands. Mas é tudo bem, sabe? Loud map pick. Next map, Haven. Você pode ainda ganhar OT. Não precisa ter respostado. Você sabe? Spaka estava dizendo que esse é o primeiro lado de alguns de vocês, de TBS. Estou nervoso? É totalmente normal. Spaka estava ansioso de ganhar rápido, sabe? Eu quero fazer um grande jogo de herói. Mas eu tenho que ficar calma. E vamos para o overtime. Quando você acha que eles vão ganhar, eles vão perder. Quando você acha que eles vão ganhar, eles vão ganhar. Esse é o TBS. Mais para o TBD, mano. Você nunca sabe se eles são boas ou boas. Isso é bom. Isso é bom. Eu acho que isso é over agora. Um gol para a Blue. De novo. 1 v2. É a IGL, hein? É a IGL. Vai ter que chamar a resposta nesse momento. Speed está de virar. É a IGL. 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 E agora vai ter que brilhar com o seu custo protetor no contato. Acerta a bala, mas a I já é trocada. Justamente pela Wave, gente. 4 contra 4. Natasha com 10 de vida. A Vi ainda está por ali. Ainda está por ali. Pode fazer estrago, Vi. Duas vezes. Olha só. O que vai fazendo a duelista. Natasha não quer deixar. High speed. Sobra. Natasha. 10 de vida e um sonho. Mas a IGL. Yo. This is happening. É, cara, é assim. A Laude quer e dança a TBS. Que beleza. Ando gritando. Eita, caralho. Calma. Holy shit. A Laude tem. A TBS está aqui pela bagunça. A TBS está aqui pelo conteúdo. E para furar essa bolha do top 3 que elas estão tentando há muito tempo. E a Wave já faz uma aqui importante. Chegou somando, Alice. Mas chega somando rapidamente. Natasha e Mandy. Olha o perigo, Vi. É quem puxa justamente a Wave. Leva melhor ali para cima dela. São duas contra duas. E pode ficar bom para a TBS ainda. Tem que esperar agora para jogar junto com a Chaz. Tem que aproveitar o fluxo protetor. Mandy tem 10. Mandy tem 10 de vida. 10 de vida. Ali para o Mandy, Natasha. Acabou. Agora se explotando. Utilizou sua ult também. E o Mandy. Ele cancelou. Cancelou. Fingiu que tinha se reposicionado. Ué? Olha só. Mandy. Vai tentar fazer metade. Não entende nada. Já fez metade a Chaz. Numa situação de clutch agora. A IGL na situação de clutch vai revelando. Ali na tentativa. Mas o Mandy. Quer marotar. Quer dificultar a vida da Chaz. Já sabe. E aí. Econômico. E aí. E aí. E aí. O que é isso? It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. I love it. Marotou demais. Marotou muito. Já sabe onde tá a primeira. E o coração muito gelado da Natasha. Espera até o último segundo. Faz a bate pra cima da Speed. E adivinha a Spaka. Quem está na situação de clutch. Se não é ela de novo. Chaz. Spike plantada. Pode fazer estrago agora. Vai abrir. E aí. Pode ser perigoso. Anti-G. What a beautiful round, girl. É, cara. A equipe da TBS fez uma boa abertura de round. Bunch of noobs, she said. A cara da Anti-G. A Vi tá por ali. A Chaz. Marcando aquela região. São quatro sheriffs nas mãos delas. E a Vi pelas costas consegue levar também o Andy. De novo. Uma situação aqui numericamente favorável pra TBS. E aqui, assim. Pra equipe da TBS, a call é uma só. Soma no clique da Spike. Porque a Chaz tem ult. Então, é. A Speed tem que se posicionar pra paranoia. E a Chaz tem que se posicionar pra ultar. Se a TBS ganha esse round. Elas tem que fazer isso. Tem que combate a ultimate com paranoia. Olha lá. Exatamente o que o Spaka disse. Vamos ver se vai ter realmente impacto. Acaba não acontecendo. Você toma uma jogadora. É difícil, né? Aí complica, né? Fluxo Protetor. Agora a Davi tá pra mim. A Wave de vai... F***ing broken. Eu tenho que começar a jogar Ice com esse mapa. O Spot é bom e a Vi também tem muita mira. Fluxo Protetor volta agora e ela puxa... Show my editor skills mechanics. É só ganhar tempo. É só ganhar tempo. É só ganhar tempo. Mas aí... Natasha leva melhor. Só sobra a Chaz que elimina rapidamente. Então é ponto da TBS no round. Quebrado. Não, é assim. Tá por ali na A e vai tomar um monte de recurso aqui a IGL. Tá no meio da Smoke. Pode ser perigoso por aqui, hein? Tem que desconfiar. Sozinha, Chazinho. Sozinha, mas tem uma vandal. É uma vandal. É uma vandal. É uma vandal. Ela não tem medo, mano. E é isso que fazem. Mas a Chaz. Vem na primeira, por na segunda. Fooooly. S***. Isso é incrível. Isso foi um jogador de jogo, mano. Isso foi muito difícil para ela. 5 de 4. 5 de 4. Oh meu Deus. 40 segundos de spawn. Olha o perigo. Abre na primeira. E aí, Mandy. Acaba trocando. 4 contra 4. Que cena, hein? A Chaz tem ult. A Chaz tem ult ainda. E assim, tinha que estar preparada para a soma, né? A Chaz vai dronar agora. Tá dronando um pouco cedo, eu acho. Só eu e você agora. Ninguém. 30 segundos no relógio. Não pegou ninguém. Aqui é o Avid. É agora que tem que ultar. Olha o perigo. Olha o perigo. A Blue vai tentar abrir. E aí, a Vi por ali tentando também um abate. 4 contra 4 ainda. Mandy é quem leva o primeiro abate. cara. Eu sou ela mata as chance de passar. 4 contra 3 tudo igual. 1 com a TBS. Toca pra sempre. Nathja né его veja. Queequipe prawi. Fale pra uma Tclick. 3 contra 3 tudo igual. Nada que se faz. Ali tem quase que né o位 do Robinho. Nathja né pega a Weave, Saco. Sempre tá brincando... olhei pra ... Tá lá, cara blade fica feliz... Você está perdido, meu amigo? Oh meu Deus. Ele estava about to say something. Eu acho que Barta, que faz esse round. Yo, tem um jogo aqui, cara. Estou totalmente aberto ainda, mas vamos até agora, mudança de lados. Estou curioso para ver como agora que a TBS vai atacar. E aí, abriu sozinha, a Natasha pelo meio, a Vi puniu imediatamente. Mandy, vai ter que se deposicionar. Pelas costas, a Alyssa acaba tomando o Mandyzinho. É, mas a Alyssa falou que deu HS na Waved, então ela sabe. Agora, não sei se ela viu se foi na Waved ou no Mandy, mas ela sabe que deu HS em alguém. Então assim, os Cyphers estão fora do jogo e a Chais tem dois choques para a Chais. Tem que gastar esses choques. É isso aí, vai gastar agora. Gastou agora e a paranoia é boa demais, Chais. Traz o abate para cima da Waved. Tem mais um para fazer. Tem mais um? E pode usar mais uma vez. Vi, lá pela base pega anti-G, Blue. É quem puxa a responsa agora. Duas jogadoras da Laude ainda vivas. E vamos ver, vai abrir de um lado. E do outro também. Blue e Mandy, muito miadas. Chais, é quem leva. Bro, não vou mentir. Eu gostaria de ver TBS agora, cara. F***, eu tenho um bairro. Ela tem um bairro aqui dentro da minha sala. F***! O que eu faço? Eu assisto o bairro ou assisto o jogo? A Natasha está batendo. Exatamente. Então, cinco contra quatro. Agora o spot pode ser bom. Agora eu assisto o bairro. E aí a Speed tomou ali umas balas varadas. Acabou não dando tanto dano. E aí vamos ver como é que vai ser esse retake. Então, da Laude aqui no Bomb Set da A. Tem um clone ali por baixo da Blue. Já tomou muito dano a Speed. Olha só a V. Tá numa saia justa. E aí na mira cruzada. Olha só, TBS. Tem um amigo! O que é isso? O Bird. Sensacional, o Bird. Consegue os abates e traz o round para a TBS. Eu falei! O Bird, você é a melhor do mundo. É, a Alyssa grita. A Alyssa, hi pro time dela. Exatamente, né? E um round onde a vantagem era da Laude. Só que assim, cara, essa comp da Laude dá pra você jogar... O Bird é alive. É bom. Mas não é igual uma comp de Brite, de Neon. Exato, o Bird. Nossa, elas vão voltar... Não acredito. E elas vão contato ainda? Não acredito. Será que vem aí? Nossa, é no contato. Vai abrir. Mendy, traz uma, traz duas. Mendy, que isso? Três kills pra ela, mas aí anti-G. Que isso? Eu não sei. Se fosse três de sheriff, só sobra a Lissa. Anti-G na hora que precisa, ela brilha. Mas cara, assim, honestidade. Pô, gente, tamo em 2024, cara. Um cara quebrar o drone de peito aberto. Se você não desconfiar que pode ser um stack... Anti-G! Anti-G, one of the best players in the world, my friend. Eu quero gritar. Economico, eu quero ouvir uns gritos aqui, ó. Vem! 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 É incrível, mano. É incrível. Essa front-feira face-to-face é maravilhosa. Eu amo isso. Não é o tom, não nada. Não é o tom, não é o tom, não é o tom. VyCB, a charners do Brasil, aquele como estava jogando num set-up. Só Bubiou a Rádio aqui. Ele é seguro, ele pode voar, meio que. Há água para ele já beber. Em mãos de Deus. Vamos lá, mano. Esse é o Brasil. O melhor do futebol. E vai entrando aqui o time da TBS. Wavid, leva uma. Wavid de novo. Vitam entre as duas. Olha o perigo. É 2x1. Uh, sozinho era o mundo. Sozinho era o mundo 15 de vida. Oh, wow. Você vai ser eliminado. Oh, f***. É muito fácil, Lauro. É muito fácil, Lauro. Olha, que respeito. Do DL. Time out. E pode ter um timing bom de tentar sumar na Double Doors. Blue sozinha, hein? Vai ter que fazer um milagre. Sozinha vai ter que fazer milagre. Tem uma Sherif. Mas aí fica de lado. Speed, Mandy, são quem trazem ali as jogadoras. A TBS é uma boa coisa. Fãs, fãs, não odeiem essa equipe. Porque é uma boa coisa. Mas a TBS também é muito boa, sabe? Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. É bizarro ou achar que ela pega duas kills? Não é, né? Não é. Map. Elimination point, meus amigos. Agora não quer saber mais. E aí, Alyssa? Desconfia? Aí ela desconfiou. É um cypherzinho chato. Ela sabe do que é. É a experiência. A Alyssa is feeling so good. Vai jogar pra frente? Será que vai jogar pra frente com esse último jogo? Será que vai jogar pra frente com esse último jogo? Será que vai jogar pra frente com esse último jogo? 3 jogadoras. Olha o perigo. Olha o cone. Olha o perigo, meu amigo. A jogada ousada aqui da Mandy pelo Spike Site da A. E pode pegar, mas a Blue disse... Não, não, não. Por aqui não. E agora a TBS fica desfalcada numericamente. É, mas a Loud está destacada pra A. Muitos pings, né? Então assim... A Mandy provavelmente avisou... Gente, tem 3 ou 4... Mas pra ser honesto... Eu não entendo por que eles estão clicando. Eu realmente não. Ela é muito boa, mano. Ele pode cair embaixo e dominar sozinho essa DD. Ele pode ceder uma kill. Olha a Vi. Será que vem? Será que vem aí? Vai esperar o drone? Meu Deus do céu. Vi, segurou o dedo. Levou a primeira. Natasha, Mandy. Olha só o perigo do round. Duas jogadoras vivas agora só em mid. Loud. Still alive. Respira, torcedor. A Loud tem dois ultimates e tá perto de mais dois. Então tem um ultimates pra trabalhar nessa reta final, hein? Vamos ver. Anti-G já leva ali. A Speed? Faz o Mandy. Quer dizer, a Mandy tá com a sua buck. Tem que ganhar essa troca. Mandy tem que ganhar essa troca. Tem que ganhar essa troca. Tem fluxo protetor, a Wave. Olha o perigo. Mandy! Mesmo com fluxo protetor, encaixa a bala. Mandy? Agora o Mandy que tá por aqui. Dois HSs. Vem pra cima. Natasha. Faz o seu. Lissa sobra sozinha. To close it out. Lissa agora sozinha contra duas jogadoras. Aqui da Loud. Fez pra ali. Fez pra lá chacar na mão não o chi. Fez pra trás, mano! Noice não! trout ex A B10 é super jogador. Só eu e você agora. Desvantagem numérica, e agora é Aizu contra Aizu. Vamos ver. Olha a técnica aqui, então pra tirar o fluxo protetor, o Ebit consegue. Então trazer a Vi. 4 contra 4. Ué, a TBS não somou no Ultimate da Vi, cara. Ah, tudo bem. A gente já viu a TBS dar umas aprontadas assim, né? Talvez esteja um pouco nervosa. Vamos ver, vamos ver. Agora por ali, espionagem dimensional. Olha o perito. Por ali, a loud. Que é muito. Esse cara, pode ser o coach para a loud, mano. Mas eles não valem a posição de novo. Não tem ninguém que faça no Brasil. Aí, a loud com embora. TBS, você tem a sua chance. Você tem a sua chance. Agora, a loud, fora da caminho. Ou suporte para o seu time. E agora a loud parece que vai comitar para o Spike Site da C. Tem duas jogadoras por ali da TBS. E a Mandy pode realmente fazer muito estrago. E a Mandy pode realmente fazer muito estrago. Tá com a shorty ali. A curta distância. Nossa, louca. Tem pop, Mandy. Tem pop. Tem que fazer alguma coisa. Olha a sua speed. Duas vezes. E aí, a loud vai conseguindo os abates. Anti-G. De novo. De lado. Só sobra chais. Mais uma vez para um round muito complicado. Ali eu tô aqui. Ela tá pegando. Aqui, num Clutch difícil. Mas é ela. Sério. É só a Anti-G jogar para trás. Aqui não tem erro, gente. Todo o hard work. Toda as minhas fer意as. Toda as minhas ferrificicidades. Toda as minhas ferramentas. Toda as minhas ferramentas. Assim, é só jogar tranquilo. Isso. Joga para trás. Faz o básico, cara. Que é o simples. O Anti-G tá indo pra toda a janela. Essa é a不會. Não é como ela ganha isso. A Wave de pegar a informação se está desarmando ou não. O Plenty não é o ideal ali para elas. Naquela região pode ter ali um off angle, um lugar um pouco mais seguro para ser feito, mas aí realmente para a ultimate fica difícil. A Wave de é quem leva a Lodge contra a Lodge. É isso, a leitura da Lodge está boa. A Natasha contra a Lodge está boa. A Natasha contra a Lodge. 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 E assim, o Man Vivo, na mão do Manji. Atenção total, porque ele pode dar TP Fiu. Não dá para considerar que não vai ter ninguém em costas. Tem que ficar atento. Vai quebrar ou vai dar TP? Quebrou, quebrou. Então pega a informação. A Shae tem drone. A Shae tem drone. A Paranóia é boia e ela foi escutada. A Nissa, vai abrir a mira agora! Olha a entrega! Eles deveriam abrir um assistente aqui no Brasil, não vou mentir. Eles são um monte de jogadores. Eles jogaram muito, mano. Mais do que eu posso tomar. Vamos lá, cara! Third and final match. Loud, ainda temos a chance de qualificar para o campeonato. Eles precisam de cair para... Vai ter que perder para Liquid, também. Pode acontecer. Esse jogo vai acontecer mais tarde. Depois disso. Vai ser Legendary, mano. Para mim, as duas coisas boas aqui. Eu acho que o Liquid está jogando bem agora. Mas eu acho que o Liquid está jogando bem agora. Eles estão voltando. Espero que sim. Anti-G, novamente, no deadlock. Esse é um bom mapa para duas coisas. Vamos lá, vamos lá. Vai na defesa. Enquanto a Loud, agora, vai progredir para os Paxaddá. Vai ter Orbe ali. Eita! Através da Smoke, conseguem ter um abate para cima da Natasha. A Paranoia foi boa demais. Pegou todas as jogadoras por ali. A Vi já passou essa informação. E aí, vai para cima ali, da Wave. De Mandy é quem pune mais uma vez na tentativa. Antige. Olha o perigo! Olha o perigo, o MasaShane! Chega lá, anti-G. Três vezes ela podida pela Lissa. E o primeiro ponto vai para a TBS. Vamos ver, porque agora sim, estão fazendo muito barulho aqui as jogadoras da Loud E já entendeu, né? Já entendeu isso a TBS Vai rotacionando ali, então são quatro jogadoras muito próximas A TBS tá com toda a leitura do round, tipo Tá com a leitura e a Mandy começa muito bem pra cima da Natasha De novo, não pescou ninguém A ult da anti-G, Vi, tá por ali sozinha, tem que cuidar Cartucho de tinta pode ser bom e aí através da Smoke Consegue então a bate pra cima da Wave подарs de volta de casa com a leitura da TV Aí a Loud, qual que é o interesse no round? Vai tentar, vai fazer a rotação Pouco tempo de round, hein? Pouco tempo de round, tá fechado o mercado? Não, tá aberto que o Mandy quebrou no começo Aí, aí não! Aí não deu! Lu sozinha, agora no Mundo, pega ainda dois abates Mas aí, quem leva o round então é a TBS Trezão, tem quatro xerifs O que a gente sabe que nas mãos da Loud Pode ser bastante, né? Olha a câmera aí. Olha a câmera. Ultimate gasto pelo round caro, tá? Aqui já é round caro pra... Ó, o que eu falei dessa gravinete? Olha o perigo. Gravinete que pode complicar e aí vai tentando somar rapidamente. Sabem que é um round econômico. Elas sabem. Speed consegue punir a primeira e aí fica marotada. Dentro das mãos, mande duas vezes. Só sobra um ult. Tem ult. Tem ult. E tá com melhor a gente. Não, é só... Aqui, assim, se não tivesse a suspeita, gente, não existe, né? Já entende, vai pegar... Yo, this happened again, bro. I was thinking about that, but they don't know. They don't know. Mastermind, mastermind. Me bloqueia, cara. É karma. É karma. Tá aí, ó. Não tem o que fazer. E a Speed elimina uma... Se eu ver um pausa, eu tô maluco, né? Se eu ver um pausa, eu sou cabeludo. É difícil ouvir isso, cara. É difícil. Eu nem jogo o homem e eu vou ouvir isso a vez. Speed? A TBS vai... Blu v2, 2v2. Duas contra duas ainda. As jogadoras da Laude, miadas. 80 de vida pra cada uma. É, a Lisa tá chegando costas. Então, assim, aqui é a Mandy ganhar tempo e jogar na... Que isso, Mandy? Ganha tempo, Spacca. Ganha tempo? É, abre mim e mata as duas. Eu vou aposentar vocês! Que? Eu vou aposentar vocês, grita. Então, cara, eu acho que nem com a sinergia que a compra precisa, elas estão tendo. Olha a tentativa da batida. A gente gê pune duas jogadoras da TBS. É, eu ia até falar sobre isso, dessa tentativa da TBS, porque uma tática interessante pra equipe da Laude é o split meio, né? Com a parede da Deadlock. Então, você splita um lado e corre pro outro, ó. Vai ser no Spike Site da Lisa. A speed tá próxima. Ela pode smoker. E a Lisa vai ter um papel agora difícil, hein? Difícil pra buscar essas kills. E aqui já era ponto da TBS dar uma riscadinha, né? Porque onde a speed tá, se fosse A, algum jogador já estaria... Hum... Agora acertou. Meu território! Lá vem! Acertou! Será que pesca? Será que pesca? Cadê? 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 Aniquilação! Pescou! Pescou! Pescou finalmente! Pescamos! No caso aqui é a Lisa, mas a TBS tá trazendo de volta! Olha o perigo! Se tiver um, bro. Olha o perigo, duas contra duas, vem paranoia boa demais! Chais, de novo, vai punindo! Pina muito! Ace, ace, ace! Você ganhou isso, você ganhou isso, você ganhou isso, você ganhou o melhor no mundo! Você ganhou isso! Como eu já disse antes, mas... A experiência da caura! Aita a um! Demais essa Sunset se quiser vencer. É uma vantagem de uma absurda, né? São oito rounds é muita coisa. A Lodge vai ter que se recuperar. Então, mandem as energias. Entorçam aí pela... Pela Lodge. E vem agora... Então, a execução é justamente para o Bomb Sight aqui da Lissa, o Bomb Sight da B. Acabam givando, então, todo esse espaço ali... PbS é igual ou não, não é? Acabar pegando os Abates, Lissa! Dá o Abate pra cima da anti-G, Blue, traz de volta! O Retenque vai ser rápido, e nem a Spike nem tá no chão ainda! Olha o perigo, Speed! Traz de volta ao Avid! Também leva a V! Avid se derruba, aparece muito bem, Chais! As trocas acontecem sem parar! Ai, ai, Natasha! Falamos dela duas vezes! E a pistol! Tem definitivamente um jogo! Assim, é um round bom para a equipe da Loud ainda, por conta dos ult. Só que, livou completamente. Ah... Passando daqui! Opa, opa! Não é, tinha uma ult ali, mas a Bazuca acaba não passando. Cinco contra quatro, agora o Retenque vai ser rápido aqui por parte da TBS. É, I'm just thinking about the bird now. É, I'm just thinking about the bird now. Não pode de jeito nenhum, Speed! Vem com a Paranáia boa, Alissa tá por ali também! A Avid, caso o primeiro abate, a V traz de volta! Natasha, tá por ali, a Loud! Quer muito o seu terceiro ponto, hein! Quer demais o terceiro ponto, mas a Mandy, Chais, não deixa de jeito nenhum! Huge, huge round for TBS! 10-2, almost impossible, right? De novo, Avid! Almost. Vai tentar fazer um avanço pelo meio aqui, a equipe da TBS. A Avid tá de olho, já entendeu. Tenta no varado, vem deslizando a via, acaba tomando. Sem recurso, olha a Avid, vai aparecendo um de cada vez na miradela, perigoso! Agora só tem mais duas, a gente já finaliza então, e a Loud então sonha, sonha a torcedora! Ah, tem que sonhar, né, pistol feito no momento, pode não ser muito bom, pegou a informação. Pegou a informação e agora vem o Mando Sombrio, vai tentar estourar. Eita! Que esse bomba, a Paranáia é boa, olha o perigo, Mandy! Spike no chão, mande ali com a sua guarda, você pode fazer estrago, mande duas vezes! Oh my god, 20 segundos! TBS, 3 contra 3, mas estão muito meadas as jogadoras, a Lissa tem 11 de vida! Vai ter que fazer milagre aqui, a equipe da TBS, 14 segundos no relógio, tem que botar esse espaço aqui no chão! Pod, 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 pod! Vão sumar rapidamente, a V, encaixa atrás, olha o que foda duelista! Olha o que foda duelista! Oh my god... Por pouco! Isso é still a good run for now, but... But, this saved the day, bro, saved the day! Quase a Loud consegue! Você é bom pra caralho, meu! Você é bom pra caralho, meu! Você é bom pra caralho! Mas, caralho, there is no translatio pra isso, bro! So, just... Eita aí! Olha, o gapzinho quebrou câmera, hein? Tem a daga pra fazer a Mandy? Será? Vai tentar deslizar... O senhor é bom demais! Mine! Mande consegue o Abade pra cima da Via e já fica sem a duelista, o time da TBS! Vem, agora, mais uma vez! Segura o dedo, Natasha! Segura o dedo, consegue duas! Só sobram duas jogadoras do lado da TBS, a Paraná é boa demais! E a Natasha quer muito! Ela quer demais, mas a Chaz, calma aí! A Chaz tá por ali também! Três contra uma! E ela pode ter marotado! Pode ter marotado a Chaz! É, agora vai... vai desconfiar! Será? Ah, vai desconfiar! É, já desconfia, já! Mas ela tem que desconfiar que pode ter uma jogadora aí também, né? Será? Olha só a Chaz! Já estão 30 segundos! Já entendeu! E agora as outras vêm pra somar imediatamente! Chaz! Olha só o round! Cara, independente aqui, tá? Independente se a Loud ganhar ou não esse round, o que a Chaz já fez já foi excelente pra equipe da TBS, que é atirar três armas! Assim, tem spot pra fazer, vai ter informação, mas tem stun do Brit, né? Tem stun e aí a Wave de vai abrir, consegue! Até o Aloud! Faz o seu quinto ponto! Tá aí! I'm out! Parece que elas vão fazer, né? Fazer essa passagem e meio, buscar um abate e tudo mais, jogar um pouco mais na calma! Realmente, a Wave de, eu acho que ela tava olhando pra outro lugar! Acabou não vendo! E aí a Vi aproveitou! Vem agora! Então, o stun e a entrada vai ser pro bomb set da A! A Alissa já tem informação do Mandi e vai agora ser spotado também pela adaga! A Alissa tá por ali ainda! Vai tentar! Não consegue o abate! Mandi! De novo por ali! Vi! Vem pra cima dele! Agora sim! Agora pune! São três contra três! E vai somar rapidamente! Vai somar rapidamente! E a Chaz agora sim quer dar muito dano! Aí tem um espaço! Azeve o tempo! 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 A Alissa é para o rock! A Alissa! E aí, o time da... Eu vou fazer o seu pé se liga, que porra! Eu vou beber outro! Eu vou fazer o seu pé se liga, né? Não é isso, cara. Eu não entendi a última parte da noção. Eu estou saindo. E a Lissa está querendo. Ela vai infiltrar e a Blue vai dar o contato. Vai tentar infiltrar por ali. Vai ter que inclinar todas as regiões aqui. Agora, Wave it. Uma pode ficar de lado e fica de lado justamente para a Lissa, Vi. É quem traz o primeiro bate, Mungi, duas vezes. S***, Mungi. Aí, de novo, azeda muito. 4v2. O dinheiro é ruim para o TBS. Eu posso ver a Lota voltando nisso, mano. Eu ganhei o jogo. TBS foi uma marca. Galória é 2.0. 11x9. Vamos ver. No round agora, TBS. Vamos ver. Duas ultimates querem acreditar no round. Vem a Vi ali com a sua sobrecarga. Não consegue impacto e vai perder o ultimate, né? Acaba não utilizando e não vai dar tempo. Não foi errado a Chaz, hein? Não foi errado. Ela tinha que plantar a virada com a cara para a parede. Realmente, olha onde está a Vi. Olha onde está a Vi. Está escutando. Está ouvindo as jogadoras. São cinco grudadíssimas ali. Jogadoras da Loud. Já entenderam. Muito miada. Jogadoras da TBS, Vi. Olha só. Nossa. Duas vezes. E aí? Quer salvar demais, mas a Loud. Não vai deixar de um sobrar a Chaz. Só sobrar a Chaz contra a 3. É muito difícil. É muito difícil. Não é impossível. É muito difícil. Blue é louco. Blue é morto. Blue é morto. Blue é morto. Nossa senhora. Já escutaram. Já escutaram. E agora, hein? E agora? Já foi metade. A Chaz não vai... What a crazy round, man. E a Loud está a um pontinhos. E é isso que diferencia realmente os grandes times. Então vamos ver se a TBS de fato consegue fazer algo diferente por aqui. Olha só, a Vi expressa. A Vi passou. Não está nem aí. Passou por ali. A paranoia foi boa demais. A Natasha tentou. O Abate não conseguiu. Já explotaram a Vi. Sabem que tem uma jogadora da TBS infiltrada na base. É, eles vão clinar, né? Vão clinar. Agora a Loud tem que buscar. Tem que buscar esse jogo. E aí a Blue, o Mandy também vão fazendo os Abates. Chaz e Vi. Trazem mais uma vez. Só sobra uma. Só sobra ela. É a Chaz. É a Chaz que consegue os Abates, hein? Com o Teamate. Com o Teamate? Vai ter que fazer o spot. E agora vai tirar. Ali. Já sabe de estar. Já sabe... Aí eu não entendi. Aí ficou no vamos ver. 11x11, tudo igual. É isso. Hoje, assim... A TBS teve muita chance. Agora que a TBS vai perder, eles provavelmente vão ganhar. Então... Eu não sei. Oh, não há timeout? Oh, eu acho que não há timeout. Não há timeout. A Speed agora já explotou. Ali o Mandy. Ih, já consegue inclusive punir a jogadora. Lu Natasha. Cada uma fazendo o seu chai de novo. É, meus amigos. TBS... AKA Galoris. Tô mal, mano. Tô mal, tô mal. Tô mal, tô mal. Met point for Loud. Elimination point. É, met point. Eu não vou mentir, que o Trash Talk no Brasil é o melhor do mundo, mano. Eu não tenho o tempo para traduzir isso para você, mano. É muito bom. Se a gente for ver a parte estética, talvez a Chai seria a mais parecida, mas não sei se é isso. Provavelmente teríamos de fazer um vídeo com o Trash Talk. A gente descobre, eu vou depois perguntar. Quem é a Taylor Swift brasileira? Mas por enquanto agora estamos desse 12 a 11. Por aqui, Match Point para a Laude e a TBS na tentativa então de levar isso aqui para o mercado. Provavelmente contra a Humanity Guidelines do Youtube, mas... Pela terceira vez, a TBS abre a vantagem e agora se vê nessa situação. A Paraná é boa, já gastou então ali o Mandi e vem o TP. O TP é bom, pega ali o... Olha só, pega a primeira, pega a segunda, pega a terceira! A Laude tá uma jogadora de conseguir, de finalizar e de ter ainda o sonho. É um jogo épico, é um jogo épico, Staric. A Laude ainda é a Laude e ele ainda pode qualificar para campeões, meus amigos. GG! A Laude vence essa série e sonha com o próximo confronto! O sonho continua vivo! A Laude consegue fazer a sua vitória e continua com a gente, né? Lembrando que era um jogo de tabela inferior, então a Laude continua com a gente. Apesar da TBS ter ido com tudo, né? Mas olha aí a emoção, né? Não tem como, depois de um jogo como esse... A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto